Legal Uma vez havia um sacerdote brâmana e ele tinha uma esposa e três filhas Ele cuidava muito bem da sua família Um dia, de repente, o brâmana morreu Sua esposa e suas filhas ficaram lamentando sua morte Com isso, o brâmana renasceu no corpo de um cisne dourado Nas quais suas penas eram feitas de ouro Devido a sua boa sorte, ele pôde lembrar da sua vida anterior E assim que ele teve chance, ele foi procurar sua família para saber como eles estavam indo O cisne voou para a aldeia onde vivia sua família na vida anterior Então ele viu que sua família estava numa condição muito ruim E estavam mendigando para viver Por causa de seu apego, ele queria muito ajudar sua família Então ele voou até eles e disse que era o marido dela renascido como cisne Então ele disse a eles que toda semana ele daria uma pena de ouro a qual eles poderiam vender e se manter sozinhos A partir daí, toda semana, o cisne entregava uma pena de ouro para a família E eles ficaram ricos no devido tempo Mas por causa da ganância voraz, eles decidiram arrancar todas as penas do cisne dourado Duvidando que o cisne dourado fosse um mero pássaro Pois provavelmente ele estaria enganando-os Então na próxima vez que o cisne venham Eles pegaram o cisne pelo pescoço e arrancaram todas as penas do cisne à força Mas de repente, para o seu desânimo, todas as penas douradas se tornaram brancas Se tornaram penas comuns O cisne criado com elas, disse que se as penas fossem arrancadas à força Elas perderiam seu valor Ao ouvir isso, a esposa do cisne, frustrada Pegou o cisne e todas aquelas penas e jogou na lata de lixo E o cisne ali, na lata de lixo Começou a se lamentar pela sua tolice De tentar ajudar a sua família E acabou tendo uma morte lenta